Bom, o webinar de hoje é sobre duas dicas importantes. Na verdade, eu vou dar até uma terceira dica aqui sobre Isabel, né? São dicas rápidas aí, o pessoal tem uma noção do... Eu considero até importantes, né? Algumas eu já cheguei a documentar, talvez um outro já viram, né? Mas são coisas importantes para você modificar lá no Isabel para melhorar até às vezes algumas funcionalidades, né? E oferta de combo de julho, no caso, que em julho nós vamos fazer uma promoção de diversos combos também, como a gente fez em... Não sei se o pessoal participou em março, né? Final de março. Então, a gente vai fazer mais um pacote desse com preço diferenciado, tá? Meu nome é Alberto Sato, esse é o Portal do Saber, né? Bom, o Portal do Saber, deixa eu só desligar aqui o... Deixar o silêncio. Esse é o Portal do Saber, né? É uma empresa de TI Telecom, que mais de 18 anos, né? É de mercado. Então, a gente... Sempre a gente trabalhou com... Nessa área de tecnologia, no PLC Powerline Communication, usa a rede elétrica para transmissão de dados. Isso foi em 2002, a grande maioria nem tinha ouvido falar que isso existia. A intenção era reproduzir equipamento aqui, né? Ia criar até uma fábrica nesse sentido. Mas como a regulamentação não saiu, então acabamos não tocando o projeto para frente. Aí, logo em seguida, em 2003, eu comecei a mexer parte do VoIP. Depois foi... Em 2004, conheci a Asterisk. Desde então, tem mexido nesse mercado. Aí, depois foi a Asterisk, a Tron, o Trescript, o Xbox. Depois foi o Elastix. Agora, o Isabel, né? Só tudo na mesma linha. Hoje, o nosso foco principal é network, criar uma... Como a rede de tecnologia, conectar empresas fornecedores com revendedores, né? Para todo mundo geral, no caso, negócios, né? Tem a Vestina Nube, CFTV, Revenda Vivo, DaClar, Embratel, Torg e vários outros produtos aqui. Tem a parte de treinamentos, que ainda a gente ministra, no caso, né? Já foram quase 6.700, mais ou menos, nessa faixa, de alunos que já fizeram treinamento, né? Nessa área de telefone IP. Presencial, praticamente agora, com a pandemia, praticamente está tudo estacionado. Mas, o presencial diminuiu. Já tinha diminuído bastante, né? O curso presencial, porque o curso é muito alto. Normalmente, é deslocamento, viagem, hotel, tudo. Então, o curso é muito alto. Então, a grande maioria tem feito IAD. Mas, presencial, eu já ministrei quase o curso do Brasil todo, quase todas as capitais. Fui duas vezes para Portugal e duas vezes para Angola também ministrar o curso pessoal, né? E, hoje em dia, está praticamente todo mundo faz via EAD videoaulas, né? O marketing digital de resultado, né? Que tem um grupo que nós estamos fazendo isso, né? O que a gente vai iniciar agora. É justamente o pessoal utilizar o marketing digital para gerar mais negócio, né? Conseguir mais leads, mais contatos. E, desses leads, transformar em clientes. Então, tem um projeto que nós estamos já em andamento junto com esse pessoal, né? Para fazer o tal do funil e criar uma captação, né? Um land page ali para poder capturar e criar esse relacionamento e eles transformarem do lead, o contato para um cliente, né? Tá? Então, a network tecnologia, que é o nosso foco principal, a gente vai sempre conectar os fornecedores junto com os revendedores, né? No caso. Então, a intenção é que os revendedores utilizem os produtos e serviços dos fornecedores e vão gerar negócio, o fornecedor vai ganhar e o revendedor vai ganhar, todo mundo da rede vai ganhar também. Então, essa é a intenção da network, tá? Rodar de negócios, na verdade, é uma maneira de a gente gerar mais negócio entre os usuários também, né? É muito comum alguém ser especialista em segurança, outro conhece bem a parte de Linux a nível de administração, outro conhece um outro produto X, né? Então, a intenção é fazer com que o pessoal negocie a parte de produto e serviço dentro da rede, todo mundo acaba gerando mais negócio dentro da rede, tá? Plataforma de conteúdo, nós acabamos criando justamente o que a gente viu que a maioria dos fornecedores não tem estrutura de documentação, então, toda revenda recebe essa documentação e a gente compartilha essa documentação com todo mundo, né? Então, nesse caso aqui, cada produto tem sua área específica, né? Então, toda a comunicação está sendo realizada nesse local. Então, tem apresentação de produtos, serviço, gestão comercial, técnico, financeira, isso varia, depende de cada produto, tem área de marketing, tem alguns, no caso, fornece até um e-mail, modelo de contrato, aqueles conflitos para você publicar em redes sociais, então, isso facilita muito para quem vai entrar no negócio, só põe o seu logo, os dados do telefone WhatsApp, aí publica, sai publicando. e tudo é centralizado num único local, né? E sempre vai ter atualizações constantes, tá? Então, só para mostrar aqui a interface, porque no Guio, essa é a interface, a pessoa pega o login, e tem vários outros produtos, ele vai sempre acessar uma área pré, para quem ainda não converteu, ou seja, a pessoa não é revenda da Vivo, se ele preencher o formulário, ele vai se tornar revenda da Vivo, e vai receber a área pós, aqui no caso, onde tem toda a documentação, como é que ele vai trabalhar, no caso da Vivo, qual que é o faturamento, se tem estorno, em quanto tempo ele vai ganhar, todas as regras vão estar dentro dessa plataforma, tá? Bom, só para ter uma visão aqui, a evolução do Isabel, né? Chegou sendo Isabel, né? Então, a evolução do produto. Em 1989, no final, início de 2000, Mark Spencer desenvolveu o projeto Asterisco, né? Então, na verdade, o Mark Spencer, que é o cabeça do projeto, ele queria uma central telefônica, ele trabalhava a parte de redes baseada em Linux, né? Precisava de uma central telefônica, precisava de URA, gerenciamento de fila, vários outros serviços, custava muito caro no mercado, e ele não tinha dinheiro. Então, ele teve a ideia de desenvolver um software para poder fazer isso, tá? Aí, ele já trabalhava com software livre, compartilhou a ideia, o pessoal foi ajudando tudo e cresceu o projeto assim que nasceu o projeto Asterisco, tá? No início, só tinha o modo texto. Então, quem está acostumado com Linux, né? Basicamente, eu uso arquivos conf, né? Você edita o VA e o nome do arquivo conf, você vai digitando lá e vai programando nele. Ou seja, era muito restrito o pessoal de Linux, né? Em 2004, que surgiu a primeira interface de web, de configuração web, tá? Chamava AMP, Asterisco Manager Portal. Então, esse é o primeiro da plataforma que fez sucesso, no caso, para fazer uma configuração. Vários tiveram, já tinham lançado, mas sem muito sucesso, não tinha tanto recurso, tudo. Então, o primeiro que realmente fez muito sucesso no mercado foi o AMP, né? Isso em 2004, ou seja, 16 anos atrás, né? Em abril de 2005, esse pessoal da Asterisco at Home, pegou esse projeto, que era open source também, embutiu dentro de uma distribuição e lançou o Asterisco at Home. Então, para instalar o AMP, que era bem complexo, na época eu cheguei a instalar no braço, era complexo, você tinha que instalar tudo em separado, Apache, PHP, um monte de outras coisas, tudo item por item, tinha que fazer tudo na sequência, compilar tudo. Se você cometesse algum erro, faltou biblioteca, você tinha que consertar aquele para ir para o próximo passo, né? Quem já instalou o Linux, naquela época, era muito mais complexo. Hoje está muito mais fácil, né? Tem muitos pacotes aí, faz quase tudo. Mas naquela época era muito complexo. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma distribuição, que já vinha com o Linux, o Asterisco, e PHP, tudo que precisasse, compilado numa distribuição. Então, o pessoal só instalava a distribuição e já vinha tudo pronto. Foi a primeira distribuição de sucesso. Asterisco, asterisco, fez muito sucesso. Essa é a telinha do Asterisco, asterisco, asterisco. Em maio de 2006, a empresa Fonality, que era a detendora do Trixbox, comprou o Asterisco. Como estava fazendo, fez muito sucesso. Uma empresa maior foi lá e comprou o Asterisco, só mudaram o nome para a Trixbox. Aí tinha duas versões. A PROC é uma versão que você tinha que comprar e a versão CE da comunidade. Então, como tinha duas versões, na verdade, são duas versões diferentes. Não significava que a PROC tinha um pouco mais de recurso que a CE. Era totalmente diferente. Como eles queriam que o pessoal migrasse do CE para o PROC, então, eles não fizeram muita atualização do CE. Porque não tinha muita intenção. Porque se eles fizessem muita atualização, ninguém comprava a versão PROC deles, que tinha mais recurso. só que todo mundo começou a usar a versão sempre da comunidade. Quem trabalha com software livre não quer pagar algo proprietário. É mais ou menos isso a regra. Então, o pessoal ficou nessa e todo ano praticamente não surgia nada de novo. Então, o que na prática aconteceu? O pessoal da Elastix lançava todo ano uma distribuição nova com mais recursos e dominou todo o mercado do Trixbox. Aí, o AMP, no caso, mudou o nome para FreePBX, FreePBX, porque em 2008 a Digion, Digion, na verdade, que é a empresa que está por trás do Mike Spence, registrou a marca Digion, asterisk e outras mais. Então, você não podia utilizar em propaganda nenhum lugar. Aí, eles tiveram que mudar o nome para a AMP, para FreePBX aqui. Em dezembro de 2006, surgiu o Elastix, no caso, que a primeira distribuição no início era só relatórios e aos pouquinhos foram cada vez melhorando. Como o Trixbox não evoluía, Elastix todo ano saiu uma versão nova e eles começaram, o Elastix depois de um tempo dominou todo o mercado e o Trixbox SE saiu até de linha, no caso. Viu que ninguém mais usava, o Elastix era tudo bem mais integrado. E como todo ano tinha versão nova, então eles dominaram todo o mercado. Em 2014, a Sangoma, que talvez quem não conhece é um fabricante de placas, de hardware, comprou o FreePBX. Dezembro de 2016, 3CX, que é a empresa que fabrica software PBX também, IP, só que é proprietário, comprou o Elastix. Aí acabou o projeto do Elastix open source. Então, eles compraram, lançaram o Elastix 5, que na verdade já é proprietário. Então, todo mundo, praticamente, jamais quem estava com software livre ia utilizar um software proprietário. Então, o pessoal desistiu do Elastix. E no mesmo, praticamente, no mesmo mês, surgiu o Isabel, que é o forte do Elastix. Como o Elastix acabou o projeto, eles só mudaram o nome para Isabel e está continuando a evolução do Elastix com o nome do Isabel. Então, muita gente acha que o Isabel é um projeto novo, que é um nome não muito conhecido no mercado, mas, na verdade, o histórico, tudo isso aqui, faz parte até do AMP, praticamente, a evolução do Isabel, só mudou o nome. E, no caso, agosto de 2018, a Sangoma comprou o Dijon. A Dijon, no caso, que é o asterisk, detetor do asterisk, ou seja, do Mark Spencer. o Mark Spencer vendeu o projeto do asterisk, então, no caso, a Sangoma viu que ele comprou o Flipgex, comprou a Dijon, além de ser o hardware dele. Então, pode ser que o projeto ele comece a jogar o asterisk mais voltado para o hardware da Sangoma. Então, esse é um detalhe do projeto uma pessoa que está na mão de um fabricante. mas, como qualquer empresa poderia comprar, não tinha como evitar isso. Então, isso é a evolução do Isabel, para quem não conhecia o histórico. Muita gente ouve falar um monte de letras, mas não sabe a evolução. Essa é a evolução. O Isabel é a distribuição de servidor de comunicação unificada, telefonia, fax, mensagem, instantânea, e-mail e colaboração, tudo no único servidor. É software livre, GPL2, pode copiar, distribuir, modificar livremente, por isso faz muito sucesso, que é tudo gratuito. Se algum produto interno do Isabel se torna proprietário, eles retiram e põem outro simulado. É mais ou menos isso que sempre acontece. O Vtarg fazia parte, o SugarCRM fazia parte, depois eles mudaram. Então, é assim que sempre acontece. O FOC também, no caso, o FOC 2, que virou o proprietário, aí eles criaram o Preto Penel. Então, é distribuído sempre com uma imagem ISO, é muito fácil a instalação. Quem já instalou, praticamente em 10, 15 minutos, se instala, respondendo só algumas perguntas básicas, mais ou menos como você instala um Windows, bem simples. Baseado no CentOS, tem um asterisk, já vem embutido, o IsabelPBX, que praticamente é o FlipBX antes, só que o nome IsabelPBX agora, é uma outra linha, que como o Sangoma comprou o FlipBX, então você não pode já usar mais conforme anteriormente que é totalmente o software livre. Então, agora, teve a ramificação do IsabelPBX com o FlipBX. Hilafax, Propagência Fax, Postfix, e-mail, além de vários outros módulos de código aberto, qualquer pessoa pode desenvolver também para o Isabel. Essa é a grande vantagem da comunidade. e mais de 3 milhões de downloads contando com elastix, stripbox, todos os outros, ou seja, é um produto amplamente utilizado no mundo todo. Então, é um produto que funciona bem, se você configurar direito, com certeza não vai dar problema. Se por acaso alguma instalação não está funcionando bem, está dando problema, tudo, é muito mais da pessoa que instalou o problema do que o próprio produto Isabel. Pegou um hardware de baixa qualidade, configuração errada, então vários fatores que podem degradar a qualidade do áudio, não tem link o suficiente, a banda, então tem vários detalhes que você tem que tomar cuidado para o Isabel funcionar bem. Ou seja, configurou bem, colocou no hardware, bom, vai funcionar, não vai dar problema. A estrutura aqui do asterisk, só para vocês entenderem um pouquinho, uma dica que envolve muito o asterisk, só para entender a importância do asterisk, o asterisk é a base do Isabel, Isabel é o Isabel PBX, basicamente é uma embriante gráfica que configura o asterisk no modo gráfico, então tudo funciona baseado no asterisk. Aí tem o cord do asterisk, no caso está todo o plano de discagem, o cérebro do asterisk, e tem vários arquivos de configuração, os arquivos comp, aqui foi colocado só alguns, mas na verdade existem uns 50 arquivos, e desses o extension é o principal todo dele, basicamente acho que 90% até 95% de toda a configuração está dentro desse arquivo aqui, pode ser extension com outros nomes a mais que faz parte do extension, mas praticamente a programação do asterisk e o cérebro está tudo no extension, aí tem SIP em relação ao protocolo SIP, IAX protocolo IAX, QS, Fila, USB para o CREDVOS, aí tem vários outros arquivos que na verdade são tudo é um TXT puro que quando o sistema dá um reload, ele joga o conteúdo desse arquivo que é um texto e joga para a memória do servidor que vem aqui no plano de descagem. Na verdade então para o asterisk tudo que está na memória é o que vale a pena, é o que está valendo. Se o que está na memória, o que está nesse arquivo são diferentes, o que vale é o que ele sempre vai executar só o da memória, ele nunca vai buscar no arquivo .conf, a não ser que você vai lá no CLI e escreve reload, aí ele vem aqui, joga tudo que está no arquivo para a memória do servidor, aí os dois vão ficar iguais. É assim que funciona a nível do sistema do asterisk. Tem vários módulos, ele foi desenvolvido modular, a vantagem do modular é por funcionalidade, por protocolo, no caso aqui chan-sip é protocolo sip, chandade se você está usando uma placa compatível com o dirge, um chan-ia-x no caso é o protocolo, aqui é funções do pbx, aqui no caso seria corex, então são vários modulares, qual que é a vantagem disso? se você tem que instalar o asterisk no hardware com pouquíssima memória, você vem aqui e dá o no load, escreve o nome do módulo, ele não vai jogar para a memória, então tem como você colocar só realmente aqueles módulos que você vai utilizar, aí em pouquíssima memória você consegue colocar um asterisk, vamos supor que iax você não vai usar, você vai usar só cip, então você dá um no load e o nome do módulo, aí o iax não vai estar na memória do servidor, não vai estar sobrecarregando caso você tenha pouca memória, se você não tem problema de memória, o fato de carregar o protocolo mesmo que você não usa não vai afetar nada o sistema, agora caso você tenha pouquíssima memória, aí faz diferença. E aqui são interfaces de comunicação do asterisk com outras plataformas, no caso, a GI, a MI, a RI, no caso, caso você queira gerenciar o asterisk remotamente, integrar com algum outro software, alguma linguagem de programação, tem como você comandar o asterisk remotamente através dessas interfaces. Por isso que o asterisk é muito flexível, qualquer linguagem de programação você pode comunicar com ele e gerenciar o asterisk remotamente. Por isso que muita a gente desmove a gente desmove uma interface gráfica, dá o asterisk por baixo, mas a interface gráfica mostra bonitinho, mais conectado, fazendo ligação, se dá um duplo clique, derruba a ligação, um monte de outras coisas que, na verdade, através dessas interfaces que ele já iniciou remotamente o asterisk. Por isso que tem muita interface no mercado. E o Isabel é uma das interfaces que explora isso. Então o software Isabel PBX é o que faz a parte de configuração no modo gráfico. Então o software de configuração do asterisk ele é integrado na distribuição do Isabel gera todas as configurações do asterisk. Então na prática aquilo que ele faz tem a interface gráfica, tem vários modos, então ele joga todas as informações, configurou um ramal, os dados do ramal joga no banco de dados. Aí a hora que você clica naquela embarrinha vermelha que acho que todo mundo já viu, ele roda esse scriptzinho, pega tudo que está no banco de dados, mas não é nesse hastdb e gera um monte de arquivos conf, atualiza o arquivo conf. E depois ele dá um reload e joga tudo para a memória do servidor. Então esse que é o processo da interface gráfica. Então tudo que você configurou, na verdade, ele joga tudo em banco de dados. Só a partir do momento que você clicou naquela embarrinha vermelha, aí que ele vai processar esse script, gerar o arquivo conf e depois dar um reload e jogar para a memória. Esse é o processo da integração do interface gráfica com um asterisco. Aqui eu não coloquei, mas tem muitos arquivos chamados extension additional, zip additional. Esse additional significa que é tudo que é feito pela interface gráfica. Então nunca altera o arquivo additional, só altera o arquivo custom. Então tem muita gente que altera o addition no mesh código lá e depois quando clica naquela barrinha vermelha reclama que perdeu toda a configuração. Na verdade, o sistema já foi desenvolvido dessa maneira. Então você tem que entender o sistema e saber em quais arquivos você pode alterar. Então isso daqui é esses outros itens que eu basicamente já falei. Então esse é o processo da interface gráfica em relação ao asterisco. Bom, dica uma que eu já tinha comentado em alguns casos, alterando as senhas do Isabel, no caso, porque muita gente às vezes não sabe como é que altera a senha. Eu já vi muita gente lá, porque muitas senhas às vezes estão no banco, estão cadastrando no banco em alguns lugares. Aí a pessoa tem que pegar lá no banco, entrar em uma tabela, poder configurar, ter um monte de comandos. é possível também fazer isso, tem todo um procedimento lá, mas tem uma maneira bem mais simples de fazer essas alterações. E por que você vai alterar essa senha? Se você esqueceu as senhas cadastradas, é muito comum você instalar no servidor, talvez até de um cliente, aí depois de um ano, dois anos, ele te chama para dar uma atenção, para resolver algum problema, restaurar backup, fazer qualquer outra coisa. Aí você não vai lembrar a senha do cliente, no caso. normalmente o cliente não anota, tudo e tal. Aí é uma maneira de você fazer essa alteração. Outro, atendimento ao cliente que não lembra das senhas, que é muito comum também. A empresa vai lá, contrata um profissional para poder instalar o Isabel. O profissional faz a instalação tudo, só que ou o profissional não fornece as senhas, ou ele fornece e o dono perde essas senhas. porque se o dono nunca vai mexer, ele vai lá, talvez se receber um e-mail, anotou algum lugar lá, vai ficar esquecido aquilo. Aí o dia que der algum problema, que normalmente às vezes funciona bem, seis meses, um ano, sem dar problema ou sem precisar de alteração, aí quando ele precisar de alteração, chama alguém para fazer um suporte técnico, a primeira coisa que o suporte técnico vai perguntar é as senhas, como é que é, onde estão as senhas, como é que eu posso para acessar a interface gráfica, como é que eu posso acessar o banco se precisar alterar alguma coisa. A primeira coisa que o técnico vai pedir é isso. Aí o cliente vai dizer que simplesmente não sabe nada disso, então é um problema sério você não saber essas senhas para poder alterar no sistema. E outro para restaurar o backup, um outro servidor. Às vezes o pessoal quer pegar um servidor, clonar ele e jogar no outro servidor por algum motivo ou pifou o servidor ou quer restaurar um backup no outro servidor para levantar uma cópia daquele servidor que pifou. O que acontece? Às vezes ele já tem um Isabel instalado, vamos supor que ele viu que é da mesma versão, então não vai dar problema restaurar nada. Então ele vai pegar um backup antigo e restaurar isso no Isabel já instalado. Para não perder tempo pegar um backup e jogar no Isabel já instalado. Aí basicamente é só restaurar o backup e colocar o servidor ativo. Só que o que acontece? Às vezes as senhas de um servidor para o outro são diferentes. A senha do banco ou um supor. Como você vai fazer uma restauração, ele vai mexer muito no banco de dados também. Então se você não tem a senha do banco, como é que ele vai conseguir restaurar o backup e jogar vamos supor o conteúdo das tabelas e tudo tal num banco de dados que você não sabe a senha. Então na prática vai acontecer, vai dar erro na hora de restaurar o backup. Então você tem que ter as senhas iguais justamente para poder fazer a restauração correta. sem a senha do banco você não consegue gravar nada dentro do banco. Então por isso que você também precisa alterar as senhas. Como é que então você vai alterar as senhas? Então esse comando aqui, Isabel, no caso isso aqui é no shell do Linux, no prompt do Linux, Isabel admin password traço change. Então ele vai mostrar essa tela. se vocês olharem essa tela para quem já instalou Isabel sabe que essa tela aparece na hora da instalação aparece uma tela exatamente igual a isso. Então na verdade é um scriptzinho que está chamando o mesmo script que é rodado na hora da instalação. Deixa eu pegar aqui no caso tá? Então no caso é Isabel admin eu vou dar um tab aqui né? Daí ele preenche automático não precisa ficar digitando tudo. Isabel admin password traço traço change é o parâmetro opa é o parâmetro que dizendo que eu quero alterar as senhas admin do sistema. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar simplesmente e dar um um enter aqui né? Aí ele vai pedir as senhas no caso tá? Aqui no caso é o senha do banco de dados né? Primeiro ele está pedindo qual que é a senha que você quer alterar a senha do banco viu que ele não pede a senha antiga ele só pede a senha nova ou seja se tiver uma senha já prévia ele simplesmente vai gravar por cima então essa é uma vantagem que você não precisa saber a senha antiga porque se não se não se você ele pedisse a senha antiga para validar você não ia conseguir resolver por esse comando como ele vai sobrescrever em cima do banco então basicamente aqui você digita a senha nova né? Porque como eu fiz isso no prompt do Linux significa que só quem tem acesso ao prompt do Linux consegue executar esse comando então não tem problema nesse sentido ou seja se for um hacker que já acessou o prompt do Linux então ele tem acesso a tudo por isso que aqui no caso ele só está pedindo a senha então você digita a senha dá um enter se só digita novamente para ter certeza porque você não digitou nada errado é a mesma coisa que é feito isso na hora da instalação aí ele vai lá e praticamente aqui ele jogou lá já passou a mensagem dizendo que foi alterado com sucesso a senha de mim do banco agora ele está pedindo a segunda senha ali que é o senha para interface web no caso ou seja para todas as outras não é só interface web aqui ele colocou para interface web login mas para ele usa para o manager também vários outros locais ele usa toda essa segunda senha aqui no caso então o que eu recomendo na prática não coloque tudo a mesma senha porque se ele descobriu a senha do banco ou a senha desse daqui e a senha do banco é a mesma ele vai descobrir todas as senhas duas se você põe a senha do root a senha do banco MariaDB e a senha desse iguais basta o hacker descobrir uma dessa senha ele descobriu as três então põe uma senha diferente para cada depois vou até mostrar alguns arquivos lá que essa senha em alguns arquivos aparece praticamente nítido então vou colocar aqui eu estou colocando até igual aqui justamente para facilitar que até é o curso então não tem problema na prática vocês fazem isso coloca uma senha diferente para cada caso para não ter problema questão de segurança então a senha de root é um senha do banco de dados é outra senha da interface web é outra então ele já terminou o processo de redefinição de senhas no caso deixa eu ver o que eu ia mostrar tem vários arquivos só vou mostrar num só vou pegar aqui isso aqui é uma interface do Isabel só vou acessar aqui um tools só para acessar arquivo de configuração editor de arquivo vou abrir o manager só para vocês verem que é um dos arquivos que aparece a senha mas tem vários outros não é só isso não tá lá no arquivo que configura o amp também tem manager onde é que ele jogou aí eu não sei acho que deve ter colocado vamos pegar esse primeiro aqui ó tá vendo então esse daqui foi a senha que eu digitei lá então aparece o txt quem é esperto vai pegar esse arquivo por acaso é o manager.conf vai dar um editar lá já descobriu a senha esse é um dos arquivos na verdade tem vários outros arquivos que aparece exatamente essa senha txt ou seja não é nem nem criptografado tá então tem vários locais que aparece essa senha então pra evitar no caso se a senha do root é exatamente o mesmo então ele já descobriu a senha do root né tá então por isso que utiliza três senhas diferentes nunca a mesma para as três é muito comum o pessoal usar a mesma senha para os três para falar aí eu não esqueço lembrou uma da senha ele sabe de todas as outras mas na prática põe uma senha para o root do linux né uma senha para o banco de dados uma senha para essa interface da administração web tá aí você aumenta bastante segurança e aquela argumentação de senha né é maiúsculo minúsculo caracteres diferenciados quanto maior quantidade de caracteres maior segurança todas aquelas recomendações básicas tá então essa é uma primeira dica que ajuda bastante né no caso para quem quer redefinir as senhas né a segunda dica em relação a a parte de transferência como pode melhorar transferência né transferência tem um monte de detalhes não sei quanto o pessoal conhece aqui é as teclas para você realizar transferência né não sei se todo mundo conhece tralha tralha e asterisk 2 tá tralha tralha é uma transferência direta é nas versões muito antigas do asterisk só existia uma das primeiras na verdade né só existia tralha tralha tá qual que é o problema dessa transferência se eu pego uma ligação quero transferir para o ramal 1200 e o 1200 está ocupado com tralha e a tralha eu perdi a ligação ele se ele dizcava tralha e a tralha ramal 1200 quando você dizcava 1200 automaticamente você já perdia o controle da ligação e já mandava para o ramal direto 1200 se 1200 estivesse ocupado praticamente caia a ligação porque ele não ia atender né que ele está ocupado isso isso era transferência direta aí depois eles criaram transferência assistida a diferença de transferência assistida quando eu vou transferir para o 1200 1200 está ocupado então ele devolve a ligação para mim aí eu posso falar com a origem dizendo ó o ramal está ocupado e a pessoa decide se vai aguardar ou liga mais tarde e quando a pessoa 1200 atender quem transferiu consegue conversar com a pessoa para dizer quem quer falar com ele né se a pessoa não quiser atender ele desliga e a ligação de quem estava transferindo volta a falar com a origem né então você tem total controle da ligação a transferência assistida na prática hoje o pessoal só usa transferência assistida ninguém usa transferência direta né é o blind transfer que é isso né então todo mundo só usa transferência assistida hoje em dia tá porque não não tem sentido você usar a transferência direta né e aqui no caso é onde está lá no features né features codes que aqui vai estar o código da transferência você pode até alterar caso você queira alterar né transferência direta transferência assistida tá caso você queira alterar você pode alterar no padrão que você queira tá e para fazer a transferência também tem que ter as letras T maiúsculo e T minúsculo na opção dial né tem muita gente às vezes não sabe reclama que o sistema não está transferindo não consegue fazer isso é por causa dessas letrinhas aqui que a pessoa quebra a cabeça então onde tem que estar essas letras deixa eu ver aqui você vai lá na configuração do ramal tá vou pegar um ramal do João aqui o ramal 1000 tá vendo aqui asterisk dial option tá vendo que tem o T minúsculo e o R minúsculo tá se você quiser saber para que serve isso daqui você tem que ir lá na documentação do asterisk eu deixei até carregado aqui para não perder tempo né esse Vipe Info aqui que é um dos uma documentação que eu já usei muito né vale a pena ter muita coisa boa e no caso o comando dial então o dial que no caso é o comando que eu vou usar aqui né o comando dial essas opções que eu vou colocar as letras aqui quais são essas opções depois quem quiser pode estudar depois aí mostra como é a sintaxe do dial tudo aqui ó opções né se vocês olharem tem a letra A maiúsculo aqui eles fazem diferenciação entre o maiúsculo e o minúsculo né Linux é bem comum diferencial né tá vendo que tem a letra A maiúsculo C maiúsculo C minúsculo D E F tá vendo tem quase tudo já quase toda a letra do alfabeto e também tem a letra T aqui T o T maiúsculo o que que é permite né no caso quem tá realizando a ligação fazer a transferência isso que ele tá dizendo e o T minúsculo permite quem recebeu a ligação fazer uma transferência então por isso que tem a letra T minúsculo e T maiúsculo se vocês olharem aqui nessa configuração aqui tá vendo que só existe o T minúsculo T maiúsculo não existe porque vamos por normalmente quem origina a ligação dificilmente ele quer transferir pra alguém né porque ele quer falar com alguém agora existe um caso que precisa ter o T maiúsculo caso da secretária do diretor que o diretor pede pra secretária ó liga pra tal empresa a secretária vai ligar depois que a empresa atendeu vai transferir pro diretor sem o T maiúsculo aqui o ramal não consegue nem fazer essa transferência então se você quiser você tem que habilitar aqui e você põe aqui o T maiúsculo T minúsculo e o R minúsculo R minúsculo gera um tom de ringue falso né aí depois na documentação você pode ver o que significa cada letra dessa tem várias letras tem uma letra ali que você pode limitar o tempo de uma ligação tem um monte de outras coisas um monte de recursos você pode usar aqui um monte de letras aqui né tem quase o alfabeto todo aqui né quem quiser estudar basta colocar aqui e jogar nessa posição aí você começa a testar as funcionalidades tá caso você queira deixar o padrão você deixa aqui e ele vem o padrão o padrão você vem lá configura aqui no é asterisk zip settings né você pode configurar esse padrão aqui pra você pra todo mundo né tá ou faz individual aqui né tem que clicar aqui e colocar individual com a mão por mão né tá então isso essas letras é obrigatório existir senão você nem consegue transferir tem minúsculo pra quem recebeu a ligação tem maiúsculo pra quem originou a ligação poder transferir tá como é que funciona o tempo tempo entre dígito é um segundo padrão do asterisco se você não configurou nada significa o que significa tempo entre dígitos é fazer na prática fica mais fácil pra vocês entenderem aqui ó eu vou pegar vou pegar um outro ramal meu que tá no meu celular né eu vou discar pra esse ramal aqui deixa eu só pegar a aplicação aqui é um zoiper né que tá no meu celular deixa eu tirar do silencioso só pra vocês escutarem alguma coisa né eu vou discar pro ramal mil na verdade digitei errado o número tá eu atendi tá deixa eu colocar mais longe pra não gerar o microfone então o que acontece aqui no caso o que acontece o nessa parte eu vou transferir eu vou vou discar aqui e colocar dois tá vendo que ele não asterisco dois ele não interpretou porque o tempo entre dígitos é um segundo o que que significa isso o tempo que eu cliquei nesse asterisco tem que ser menos de um segundo pra digitar esse dois logo em seguida isso que significa isso tá se eu discar aqui asterisco dois passou mais de um segundo por isso que ele interpretou eu vou fazer mais rápido transfer aí aí ele entendeu transfer entendeu então esse é o tempo de intervalo entre dois dígitos então tem muita gente que vai transferir clica asterisco demora clica dois não consegue transferir aí a pessoa fica reclamando eu tô tentando transferir e tá falhando não sei o que é porque ele tem que digitar dentro de um segundo então tem que normalmente clicar aqui clicar aqui rapidinho pra ele interpretar se eu clicar aqui e depois aqui ele não interpreta porque você tem um segundo de intervalo entre dígitos tá isso pra qualquer coisa no caso né em qualquer situação você tem que interpretar porque se eu digitar um espera um pouco depois digito dois ele interpreta que é o comando um e depois comando dois e não comando doze né é isso que é na prática tá se eu discar assim um dois ele vai interpretar que é um comando doze que eu quero jogar pra ele tá então isso que é o padrão que vem no asterisco e esse três segundos é o tom que ele gera o tom no caso depois que eu descaro asterisco dois ele gera esse tom por três segundos ou seja dentro de três segundos eu preciso descalcar o destino se não ele dá aquela falha na hora da transferir vou fazer de novo a mesma coisa só pra vocês verem então eu atendi ó vou descar asterisco dois viu que mais ou menos o tom ficou por três segundos e depois deu o erro né que eu baixei o volume aqui por isso que por isso que no caso o o o tom ficou mais baixo mas depois de três segundos ele gerou aquele erro ou seja se eu demorar muito tempo vamos supor que eu vou pensar pra descobrir qual que é o ramal do comercial se eu ficar pensando até discar já vai dar o erro que passou esses três segundos aí dá o erro da transferência tá então o que que o que na verdade eu vou mostrar aqui são dois comandos dois parâmetros na verdade que se usa lá no asterisco que você muda esse tempo aqui eu posso jogar aqui pra dois segundos né que é ou três segundos aqui e aqui eu posso jogar seis segundos dez segundos vinte segundos quanto tempo você quiser que você achar necessário tá isso só posso fazer via comando do asterisco tá não existe uma interface gráfica que muda esse parâmetro poderia fazer isso né já acho que já era tempo suficiente fazer isso né porque basicamente é só mudar o arquivo conf lá mas como não tem você vai lá faz isso no braço né como é que a gente altera isso então tá então você tem que adicionar duas linhas nesse arquivo feature e gênero custom features é tudo questão de parâmetros de configuração do asterisco é tudo nesse arquivo gênero na na seção general né que é geral né e custom aquilo que eu posso alterar né tem addit ou não addit eu não posso mexer então eu vou lá na feature e gênero custom né então vamos lá carregar o arquivo né feature e gênero custom eu só vou fazer um filtro aqui para não pesquisar um monte de arquivo do asterisco né features general custom né tá nesse aqui que eu vou mexer o addit eu não posso alterar tá vendo que aqui eu já até coloquei comentado justamente vou ter que ficar digitando né transfer digit timeout igual a 6 o que que significa isso é esses 6 transfer digit timeout eu coloquei até a explicação determina o número de segundos que o sistema aguarda o usuário digitar o número de destino numa transferência tá aquilo que eu tinha explicado e feature digit timeout o caso aqui tá em milissegundos e esse tá em segundos tá determina o tempo máximo em milissegundos né que o usuário tem de tempo para digitar entre um dígito e o outro então nesse caso vai ser 3 segundos né ele tem 6 segundos para digitar um normal e 3 segundos para digitar entre uma tecla e outra era aqui no caso mil né um segundo eu tô mudando para 3 tá então o que eu vou fazer na prática eu vou vir aqui né apagar o ponto e vírgula né para quem não conhece é comentário no asterisco então eu vou apagar aqui o comentário né agora tá valendo antigamente não tava valendo dá um save e um reload aqui né porque não adianta só dar um save que não tá na memória do servidor o que vale é o que tá na memória então eu dou um reload aqui ele já jogou para a memória do servidor tá ele até jogou a mensagem aqui então ele carregou isso já na memória tá funcionando então o próximo passo é deixa eu ver aqui cadê o meu ramal né eu vou ligar de novo deixa eu pegar aqui o meu softphone só destravar aqui aí vocês vão ver a diferença que ficou então eu vou atender né agora eu vou fazer bem lentamente aqui ó asterisk dois tá vendo que ele interpretou vai ficar seis segundos ó com esse tom tá então deu pra ver a diferença né no caso então eu tenho três segundos para discar entre um código e o outro ou seja a pessoa pode fazer bem devagarzinho asterisk dois e vai interpretar que é uma transferência tá antes eu tinha que fazer clicar aqui rapidinho dois lá se não se eu demorasse um pouco mais aí aí o no caso ele não ia interpretar que é uma transferência ia interpretar que é um comando asterisk mais um comando dois agora eu faço asterisk dentro de três segundos o dois ele interpreta que o comando é asterisk dois e fica seis segundos girando o tom se você quiser aumentar isso é só vir nesses dois parâmetros aumentar aqui pra quatro mil cinco mil e aqui colocar dez segundos vinte aí você ajusta isso conforme a sua necessidade tá então isso eu já vi muita gente reclamando que não consegue transferir dar erro tudo é esses dois parâmetros aqui que a pessoa na verdade esse filtro digita em mal é pra todo caso não é só pra transferir transferência pessoa tá numa URA quer colocar a opção doze da URA né então vai influenciar isso também é quando você quer repassar digitos no meio da ligação né aí que vai entrar esse parâmetro aqui não é só na transferência né vamos supor que você caiu no DISA no DISA você quer digitar um ramal aí você tem que digitar o ramal rápido senão ele vai interpretar que se a pessoa demora lá ele vai em vez de digitar o ramal 1000 ele vai achar que é o ramal 1 depois o ramal 0 depois o ramal 0 depois o ramal 0 né então se você comprar um tempo maior mesmo que a pessoa demore pra digitar entre 1 e o 0 e o 0 0 ele vai interpretar que é o ramal 1000 o William tá dizendo Alberto eu costumo alterar as teclas padrões de transferência do tipo asterisco asterisco para assistir é isso daí é questão de 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 cada um padrão de cada um tá você pode você pode mudar contanto que não entre em conflito com algum outro parâmetro ou se o pessoal tá acostumado tá asterisco 2 e tralha tralha é o padrão que vem então normalmente o pessoal tá usando o Isabel já vai todo mundo pensar asterisco 2 então meio que virou um padrão porque sempre desde o Elasticse acho que Trixbox sempre veio asterisco 2 ou seja quem programou logo no início jogou asterisco 2 tá mas você pode mudar asterisco asterisco pode colocar um outro número só tem que tomar cuidado pra não entrar em conflito com algum outro comando que usa a mesma coisa também tá é mais só nesse sentido fora isso você pode usar o comando que você quiser tá não vai fazer assim diferença nenhuma só não entrar em conflito com algum outro comando tá então isso daqui é um parâmetro bem interessante que não tem documentado que eu acho que é uma coisa que vale a pena você mudar em maioria dos Isabel esses parâmetros que faz diferença na hora do da pessoa principalmente de transferência que eu já vi muita gente reclamando nisso tá boa noite novamente no caso de uma conferência é possível não entendi Roberto novamente no caso de uma conferência se puder explicar melhor aí não entendi bem porque no meio da conferência você tem que enviar disso por algum motivo tudo isso daí esse parâmetro vai fazer conferência entre pessoas é que na verdade que você tem que o que você tem que tomar cuidado não confundir tá vendo que você tá vendo aqui esse meu software é bem antigo tá vendo que tem conferência aqui tá desabilitado né porque é uma versão gratuita tá vendo que tem conferência não perturbe tem gravação tem um monte outras coisas de transferência aqui tá vendo tem um monte de funções tem softphone também vai ter vai ter até muito mais funções disso principalmente as versões pagas só que tomem o cuidado se você usar essas funções não tem nada a ver com asterisco não tem nada a ver com a Isabel isso daqui é conferência do softphone tá então esses parâmetros não vai servir porque na verdade quem tá controlando é o softphone então você faz uma conferência a três usando isso daqui quem tá fazendo a conferência é o softphone o softphone é inteligente ou um telefone IP ou outros outros equipamentos tá porque é diferente o telefone IP ou um softphone porque as pontas tem inteligência também tá vamos supor eu habilito não perturbe aqui né de não disturbe aqui né aí alguém liga pra mim não chega a ligação a pessoa fica procurando no Isabel achando que tá habilitado no perturbe no SIGME tudo na verdade tá habilitado no softphone aqui então eu aconselho nunca usar esse padrão aqui porque só confunde principalmente quem quer quem vai gerenciar o sistema imagina se você habilita um monte de função que tem cada telefone IP aí o administrador chega a conclusão ó o Ramal não tá recebendo ligação aí depois você descobre que alguém habilitou naquele telefone IP um SIGME mandando pro Ramal imagina pro administrador descobrir isso porque às vezes pode ser que a pessoa programou e esqueceu de se programar aí ele reclama que todo mundo tenta ligar pra mim mas não chega a ligação no Ramal pra evitar esse problema você nunca configura no equipamento no softphone deixa tudo no Isabel aí você só procura no Isabel fica bem mais fácil pra achar o problema tá então você tem que tomar cuidado com isso as pontas no VoIP todas tem inteligência também tá então eles podem fazer conferência podem fazer um monte de coisa não perturbe podem fazer transferência tudo mas isso aqui é pelo equipamento ou pelo softphone tá mas isso é algum código dentro do Isabel para executar chamada 3 ou somente através de um aparelho IP eu acho que não tem viu chamada 3 na verdade o porque porque na verdade o o a parte de chance pai lá é uma chamada 3 você pode programar o chance pai lá é como isso também dá pra programar chamada no caso é uma conferência no caso você entra numa ligação uma segunda pessoa aí as 3 pessoas vão andar dá pra você programar isso diretamente acho que no Isabel acho que não tem não tá aí muita gente usa essas funções do próprio equipamento tá então tem que tomar cuidado não de usar as funcionalidades aqui porque se você habilita um monte de função aqui o administrador fica meio maluco pra descobrir onde tá eu ele tá ele tá fica toda hora procurando no Isabel alguma coisa no Isabel quando vai vir no ponto que a pessoa habilitou alguma coisa né tá então tem que tomar um cuidado em relação a isso bom última dica aqui no caso é uma terceira dica até coloquei bem rapidinho aqui pra você dar um reset no asterisk pelo Linux também tá muita gente dá um reset só no asterisk mas não é bom só dar um reset no asterisk por quê quando você tá trabalhando com uma interface gráfica você tem que dar um reset na interface gráfica também tá cadê esse daqui né então existe um comando AM portal lembra do que eu comentei nos primeiros slides o tal do AMP ó tá aqui asterisk manage portal ou seja é algo que foi desenvolvido acho que 16 anos foi em 2004 né 16 anos atrás o comando ainda permanece aqui em vez de não custava eles mudar aqui pra Isabel PBX restart qualquer coisa assim né mas continua AM portal restart aqui né porque qual que é a vantagem disso porque além de dar um reset no asterisk ele dá um reset em alguns outros comandos que é necessário atualizar pra interface gráfica como você tá usando a interface gráfica não adianta só atualizar o asterisk então sempre recomendo AM portal restart aqui ó parou o asterisk no caso né setou algumas arquivas de formissão como vê alguns outros itens lá tá e depois deu um restart então como isso daqui já foi feito pra interface gráfica tudo que é necessário ele deu um restart de tudo não só do asterisk tá então é a maneira mais segura de fazer atualização caso ele queira dar um restart aí no sistema aí no caso do asterisk sempre use AM portal restart tá é um conselho que muita gente às vezes só dá um restart no asterisk às vezes certas coisas não voltam a funcionar e às vezes é alguma outra coisa da interface gráfica então comando correto AM portal o caso do tal do AMP né AMP asterisk manager portal né até hoje mantém o mesmo comando desde 2004 bom em relação ao combo de julho né na verdade não deu pra preparar porque foi muito corrido aqui em combo de julho no dia 9 de julho né eu vou fazer uma promoção na verdade eu só vou revelar os preços tudo nesse dia aqui né então na verdade o que eu vou fazer eu vou fazer uma uma página né landscape página de venda que a pessoa vai só passar os dados né quem preencheu esses dados que no dia 9 vai participar de um grupo de whatsapp que vai ser revelado os preços desses combos com preço diferenciado né tá então vai ter combo Isabel combo total combo vitalício talvez um monte um outro com pacote ainda não pensei 100% ainda com preços diferenciados até mais baixo do que foi da outra vez também né justamente ainda na época de pandemia o pessoal tá começando por voltar a procurar os cursos já teve umas 3 4 pessoas aí que estão procurando pedindo os cursos né hoje em dia tem o link de promoções deixa eu ver aqui né até eu coloquei aqui tá tem esses links mas no dia 9 de julho eu vou fazer um preço diferenciado em relação a dar um desconto maior ainda do que esses aqui tá então depois semana que vem acho que eu lanço isso né porque essas promoções aí vai ter o link pra vocês preencherem lá pra vocês receberem no dia 9 de julho a promoção e quem quiser participar basicamente vão ficar sabendo do preço somente quem participar desse grupo no caso lá né depois vão montar o grupo do whatsapp e quem preencher tá então vai ter uma promoção de Isabel algumas pessoas já estão perguntando por causa disso desde que vamos trabalhar o modo do call center sim dentro de um desses modos tem tem a partir do call center também tá faz parte bom próximos webinars na verdade amanhã que nós vamos fazer junto com o pessoal da Vivo né isso aqui é um extra aqui que a gente vai fazer pra quem tá participando da revenda da Vivo três ofertas bem interessantes produtos da Vivo pra vender pra esse mês de junho eles fizeram algumas algumas promoções aí no caso aí quem já tá participando só quem tá participando da revenda da Vivo que vai receber o convite o restante não vai receber se você quiser participar é só preencher o formulário né com todos os dados da Vivo aí você vai receber o convite também tá semana que vem eu ia montar alguns webinars mas vou ter que viajar surgiu o imprevisto né aí não sei quando vou voltar a continuar o webinar assim que for possível eu continuo também tá é aqui no caso quem quiser treinamento do Isabel Concento e tal tem esse de promoções esse daqui no caso é pra quem quiser saber os eventos e quem perdeu algum webinar tá no canal do Youtube ali né bom em relação ao que eu comentei não sei se tem alguma dúvida deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui o Freita tá dizendo você vai mandar os preços por e-mail não então o que vai acontecer semana que vem eu vou criar uma página ali né no caso página de venda que você vai preencher os teus dados teu nome teu e-mail teu WhatsApp aí quem preencher esses dados no dia lá de 9 de julho né o pessoal vai receber o link pra efetuar a compra daí vocês vão ficar sabendo o preço de todos os pacotes tá só pra quem preencheu aquele formulário né ou você vai receber por e-mail ou WhatsApp né normalmente o WhatsApp é bem a entrega é muito mais rápido é muito mais assertivo né que e-mail tem muita gente às vezes não chega o pessoal não abre né então vai ter um grupo de WhatsApp pra isso tá basta você preencher aquele formulário aí no dia 9 você já tá participando desse lançamento também dessa compra tá Alberto Salmador você já chegou a configurar um Isabel com um tronco com um tronco com linhas analógicas é na verdade o linha analógica o que significa é aquela você vai ter que pra conectar isso no Isabel tem duas maneiras né você vai comentar uma linha analógica você precisa na verdade que que é porta FXO né porque porta FXO o conceito porta FXO ele recebe sinalização uma linha analógica é uma linha que vem da operadora né a operadora manda atenção então você coloca uma porta FXO como é que você consegue isso primeiro através de uma placa então se você quer colocar interligar a linha analógica no teu Isabel você tem que comprar uma placa com porta FXO se você quer colocar três linhas então tem que ter três portas FXO uma porta FXO uma porta por linha né no caso se você quer só uma linha é uma porta FXO tá é uma solução aí você vai configurar lá se é uma placa compatível com 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 é o tal do DAD que você configura se você comprou da Comp aí você põe lá o drive da Comp e configura como Comp e assim por diante tá Sangoma também é outro Sangoma tá isso é uma maneira de configurar outra maneira através de um Gateway tá aí você compra um Gateway um Gateway com porta FXO aí você vai o Gateway vai falar protocolo SIP então você cria um tronco SIP no caso apontando pro Gateway e o Gateway apontando pro Tronco então e conecta a linha no Gateway é outra maneira de fazer tá deixa eu ver aqui é você acha que vale a pena pelo valor desse aparelho é na verdade vale a pena eu acredito que é uma das piores coisas você colocar uma linha analógica no 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 Isabel né aí deixa eu ver ah tá o pessoal tá pedindo o cadastro essas coisas assim eu vou pegar um link ali que tem eu criei um link que tem todos os produtos só um minutinho aqui depois eu já respondo o outro lá o pessoal tá pedindo esse de produtos produtos serviço esse link aqui que eu mandei tem 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 todos os links aqui só vou jogar aqui eu acho que eu devo ter aqui esse daqui é na verdade em relação ao que a pessoa falou se vale a pena eu eu não faria isso aqui tem tudo né 7TN1 revenda vivo revenda claro marketing promoções do curso curso gratuito tá nessa página de produtos aqui tem tudo é qual que é a melhor maneira de você fazer em vez de colocar uma linha analógica porque se você tem linha analógica tem porta FXO aí tem problema de tensão aí pode travar a linha pode acontecer um monte de coisa cair um raio se tem uma placa dentro do teu servidor vai queimar teu servidor porque isso é alimentado vai que cai um raio na linha o que vai acontecer o raio vai pra dentro do teu servidor ou pra um gate vai queimar o gate no caso pra evitar isso o que você faz pega a tua linha analógica faz portabilidade pega uma operadora que faz portabilidade ele converte isso em SIP você chega via DID aí você só faz um tronco SIP funciona muito melhor não dá dor de cabeça você paga uma mensalidade bem baixinho e vai funcionar inclusive nessa linha DID você pode até dizer não eu quero receber 10 ligações simultâneas numa porta FXO você não consegue mais do que uma ligação simultânea se ele converteu pra SIP aí é só falar pro operador eu preciso de 5 linhas simultâneas ele vai lá e programa pra isso entendeu não dá problema vem pela internet e não vai ter problema não tem problema de queimar não precisa comprar placa não precisa comprar gate tem nada é melhor coisa faz portabilidade pro número VOIP tá pro número DID pega uma operadora que atende a tua região tem que ver que cidade que você está vem ver essa possibilidade dessa operadora operadora VOIP aí você pede portabilidade tá é melhor coisa fazer não trabalha com porta FXO que é só dor de cabeça tá pode funcionar de primeira mas pode dar um monte dependendo porque quando você trabalha com a linha analógica numa linha pode funcionar noutra linha já pode não funcionar por quê? nível de impedância diferente linha por linha é o comprimento no caso vamos supor qual que é a distância que você está da central quanto mais longe da central é no caso vai ter uma queda de tensão quanto maior o comprimento do cabo vai ter uma queda de tensão então caindo a tensão o sistema não vai interpretar direito de sinalização tá por isso que se você está do lado da central a qualidade vai ser muito melhor se você está muito longe da central a qualidade vai decaindo um monte então por isso que não dá pra dizer se vai funcionar ou não porque depende de um monte de fatores tá mas via de regra foge disso né converte tudo isso pra pra VoIP né no caso pra Didi né pega uma operadora VoIP e paga uns 10 reais por mês aí você mantém essa linha e tem a vontade de se colocar quantas linhas você quiser né pode funcionar como se fosse até um E1 né no caso se você recebe muita ligação de entrada a operadora pede e libera pra várias ligações botânicas tá alguma outra pergunta agora agora que eu vi praticamente já são 8 e 7 né bom se ninguém tiver uma pergunta vou terminar qualquer coisa tem os meus dados aqui aí é só vocês entrarem em contato tá muito braga obrigado a todos e até a próxima boa noite a todos